E olha só, conquista é o conjunto, conquista é o conjunto de lutas e perseverança, conquista é a prova, conquista é a maneira como você vai ser provado, não porque Deus te conhece, Deus te conhece, mas você precisa se conhecer em tempo de prova, em tempo de dificuldade, porque meu amado, minha amada, chegar na promessa, vai ter que atravessar alguns vales, subir algumas montanhas, passar por alguns pântanos, enfrentar o deserto, enfrentar o inimigo, você pode ver a historicidade de Israel por toda essa passagem, mas não sabe quantos quilômetros tem, de onde eles estavam, em Pirrancés, até Canaã, onde eles entraram, 425 quilômetros, não é tão longe, é daqui para São Paulo, mas meu amigo, você gastar 40 anos daqui para São Paulo, é brincadeira, o que que aconteceu, meu filho, princípios foram quebrados, e quando o princípio é quebrado, você abre valas, você abre obstáculos maiores para chegar onde você precisa chegar, terceiro lugar, Israel poderia ter feito o trajeto em 1 a 3 meses, e gastaram 40 anos, quebra de princípio, atrasa o relógio da promessa, ei, vou perguntar de novo, você levanta a mão, quem tem promessa aí, glória a Deus, amém, a maioria tem, então eu estou com pressa, eu quero logo, eu quero a promessa, eu quero viver o novo de Deus agora, eu não quero esperar mais, eu quero viver o novo de Deus nesse momento, eu quero desfrutar, gente, presta atenção aqui em uma coisa, a Bíblia fala que, opa, a Bíblia fala que, começou a cair aqui, eu me empolguei, me empolguei aqui, opa, acho que ficou, acho que firmou, amém, glória a Deus, eu me empolguei, a Bíblia fala que, Deus fez, fez a criação toda, e no sétimo dia, o que ele fez, quem me ajuda aí, sétimo dia, Deus trabalhou seis dias, sétimo dia, mas será que ele descansou, hein Daniel, será que ele descansou igual a gente, fica suado, ofegante, Deus descansou, será, mano, descansou mesmo, ficou, estou cansado, vou tomar um soninho aqui, a palavra hebraica para descansar, e Leandro, é a palavra desfrutar, é que o nosso querido e amado Jerônimo, ô Jerônimo abençoado, eu vou dar tanto beijo nele, o Jerônimo cometeu algumas coisas, não foi erro, mas ele deu duplo sentido a algumas palavras, uma foi essa, desfrutar, Deus criava, Tiago, as coisas, Deus, ele criava tudo assim, então dizia assim, ó, ficou legal, hein, eu gostei, eu gostei, ficou bom, ficou bom, era, 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 era um serviço, era um iso de qualidade, Deus, tudo o que ele fez, aleluia, tudo o que ele fez, ele tinha um princípio de qualidade, ele falava, ficou legal, hein, ficou legal, se não ficar, eu vou fazer de novo, tanto é que o homem, foi um rascunho, né, Deus fez um rabisco, aí fez a mulher depois, com toda a perfeição, o homem, esse troço feio, com essa tábua quadrada, né, esse rabisco horrível, aí Deus vai, pegou o rabisco, falou, olha, não ficou legal, tudo o que eu fiz ficou bom, mas esse cara aqui não está legal, vou fazer uma coisa melhor, aí fez a mulher, aperfeiçoou e saiu essa beleza maravilhosa, que é a mulher, glória a Deus, amém, igreja? Eita, me saí bem agora, então, Deus, tudo o que ele fazia, ele tinha uma aplicação de qualidade, o que acontece, ele olhava e dizia assim, ó, ficou muito bom, hein, vou até vir aqui conversar com Adão, eu vou desfrutar daquilo que eu acabei de fazer, não tem coisa melhor, gente, do que você fazer um bolo de baunilha, tem para falar assim, você é o primeiro a, ah, glória a Deus, ou então você faz aquele churrasco, e você vai beliscando ali, enquanto você está fazendo aquele bolo, fazer o churrasco, Deus fez tudo e desfrutou, o nosso problema é esse, nós não estamos desfrutando, eu não quero andar de jet ski, por 90 anos, eu quero andar agora, meu Deus do céu, por 90 anos é a primeira vez que eu for andar, eu vou cair, vou quebrar a coluna, vai dar um jeito, não, eu quero andar é agora, eu quero o relógio de Deus na minha vida agora, o tic tac está tocando agora, Deus tem que fazer, eu preciso, eu quero, eu, é agora!